Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão e hoje no nosso projeto Fiquem em Casa Aprendendo, nós iremos aprender aqui um pouquinho sobre o vôleibol. Para isso, eu organizei a nossa aula da seguinte forma. Nós iremos aprender aqui a origem do vôleibol, o vôleibol no Brasil, as suas regras em relação às suas dimensões, composição da equipe, como é que uma equipe faz para marcar um ponto, para vencer um set, para vencer uma partida, as regras em relação ao pedido de tempo, substituições, intervalos, como é que acontece o rodízio das equipes e os fundamentos do vôleibol. O vôleibol foi criado pelo norte-americano William George Morgan, professor de Educação Física da YMCA, que é a Associação Cristã de Moços, em Massachusetts, nos Estados Unidos, no ano de 1895. Tá, vou dar uma paradinha aqui rapidinho para explicar para vocês. A criação do vôleibol, turminha, ela está bem ligada à criação do basquetebol. O basquetebol, ele surgiu em 1891. Percebam que o espaço temporal entre a criação do basquetebol e a criação do vôleibol foi de apenas o quê? Quatro anos. Por que que o vôleibol foi motivado pelo basquetebol? Porque William George Morgan, ao visualizar a prática do basquetebol, ele achava que era uma modalidade esportiva que tinha muito contato físico entre os participantes, então que poderia ocasionar uma lesão entre os indivíduos. Então ele resolveu criar uma modalidade esportiva que fosse disputada sem contato físico entre os atletas. Tanto que tem tanta ligação com o basquetebol, para que vocês tenham ideia, a primeira bola de vôleibol, ela foi criada a partir de uma bola de basquetebol. Ele foi lá, tirou a parte externa da bola, o couro da bola, pegou somente a câmara da bola, e eles começaram a dividir a quadra com uma rede, pegou um pouco da inspiração também do tênis, que é a questão do quadra, bola e a lógica de passar e repassar a bola. Também ele pensou na questão dos materiais, o tênis utiliza-se o quê? Uma raquete. No vôleibol ele já pensou em não utilizar raquete, então os atletas, a raquete funcionava com o quê? As próprias mãos, os atletas golpeavam, as bolas golpeiam a bola com a própria mão, então o basquetebol ele tem uma ligação direta com a criação do vôleibol, um esporte que não tivesse contato físico entre os atletas, tá certo? Dividido por uma rede com a lógica do passar a bola de um lado para o outro. O vôleibol no Brasil, não se sabe ao certo quem trouxe o esporte ao país, mas foi no ano de 1915 que aconteceu a primeira partida de vôleibol na cidade de Recife, Pernambuco. No entanto, o esporte que hoje é muito difundido no país, somente começou a ganhar força em 1923. Em 1984, o Brasil conquistou a sua primeira medalha olímpica, ficando em segundo lugar na geração de prata. O vôleibol, turminha, é um dos esportes mais praticados atualmente no mundo. É o quinto esporte mais praticado no mundo. Aqui no Brasil ele perde somente para quem? Somente para o futebol. O vôleibol é o segundo esporte mais praticado no Brasil. Em relação às regras, a quadra de jogo é um retângulo medindo 18 metros por 9 metros, circundada por uma zona livre de no mínimo 3 metros de largura em todos os lados. Então, o que vocês estão visualizando aí no slide de verde, seria o quê? Essa área de segurança, de no mínimo 3 metros. Percebam que a quadra de vôleibol, ela é um retângulo que mede 18 metros de comprimento por 9 metros de largura. Traça-se uma linha ao meio e o que acontece? Fica um quadrado para cada lado. 9 metros quadrados para a equipe A, 9 metros quadrados para a equipe B. Vocês percebam ainda que existem umas linhas demarcatórias, que são as únicas que existem na quadra de vôleibol, além das linhas limites, tá certo? Que são essas linhas aí, a linha de 3 metros. O que é essa linha de 3 metros? Qual é a função dessa linha de 3 metros? Ela tem a função de dividir a quadra em zona de ataque e zona de defesa. Logo mais, eu vou explicar para vocês a importância dessa divisão. Então, ali, a quadra de vôleibol, ela tem as suas linhas limites, e a única linha demarcatória é o quê? É a linha de 3 metros, que ela divide ali 1 terço da quadra, se refere à zona de ataque, e os outros 2 terços é a zona de defesa. Em relação à altura da rede, nós temos uma variação aí entre os sexos, tá certo? A rede é colocada verticalmente sobre a linha central, sua parte superior é ajustada a 2,43 metros do solo para os homens, e de 2,24 metros para as mulheres, tá certo? Ela é um pouquinho mais baixa para as mulheres. Aqui é por uma questão, geralmente o homem tem uma estatura um pouco maior do que a mulher. O homem também, turma, ele tem uma força explosiva maior do que a mulher. Então, ele consegue saltar mais alto. Então, para que o jogo tenha uma certa dificuldade, uma certa jogabilidade, então ela é colocada em alturas diferentes. De forma alguma, eu estou querendo dizer aqui que o homem é superior à mulher. São dados biológicos que realmente acontecem. O homem acaba por ter uma força maior do que a mulher. Então, a rede do homem é a 2,43, a rede das mulheres é a 2,24, um pouquinho mais baixa. Percebam, pessoal, que nas redes também existem umas antenas. O que são essas antenas? São varas flexíveis com 1,80 de comprimento e 10 milímetros de diâmetro, fabricadas em fibra de vidro ou material similar. São consideradas parte integrante da rede e delimitam os limites laterais do espaço de cruzamento. Então, pessoal, percebam aqui, a rede tem a largura de 1 metro. A antena tem 1,80. Então, se essa antena está fincada aqui na rede, fica sobre essa lente apenas o quê? 80 centímetros é o que fica ali sobre essa lente. Para qual é a função dessa antena? É limitar o espaço aéreo de jogo. Professor, o que significa isso? Significa que a cada ação de ataque, quando eu fizer com que a bola passe para a quadra da equipe adversária, ela tem que passar entre essas antenas. Não obrigatoriamente na mesma altura, tá certo? Porque traça-se uma linha imaginária até o teto do ginásio, digamos. Então, se o cara executa um saque, que essa bola ultrapasse a altura dessa antena, não tem problema. Tem que passar entre essas antenas. E um detalhe, se essa bola tocar, a antena é considerada bola fora. Ela está ali alinhada certinho com a linha do chão, tá certo? Ela mede ali certinho 9 metros. É o espaço aéreo por onde essa bola deve passar. Essa é a função da antena. A bola, turminha, sua circunferência será de 65 centímetros a 67. E seu peso de 260 a 280 gramas. A composição da equipe. A equipe é composta por até 12 jogadores, sendo 6 titulares e 6 reservas. Com uma ressalva, em competições oficiais, internacionais, Olimpíadas, uma Copa do Mundo, eles aceitam até a inscrição de 14 atletas, tá certo? 14 atletas podem ser inscritos nesse tipo de competição. Aí existe a comissão técnica, que é composta por um técnico e até dois assistentes técnicos. E um corpo médico, que é um fisioterapeuta e um médico. Quinto, para marcar um ponto. Como é que uma equipe marca um ponto no jogo de voleibol? Existem três possibilidades de uma equipe marcar um ponto no jogo de voleibol. A primeira, quando ela obtém o êxito em fazer a bola tocar a quadra adversária. É o princípio básico do voleibol. É fazermos com que a bola faça o quê? Toque a quadra da equipe adversária. Então, a bola ao tocar a quadra da equipe adversária, a minha equipe fez um ponto. Lembrando que qualquer contato, por menor que seja, com a linha limite, é considerado bola dentro, tá certo? Então, a primeira forma é fazer com que a bola toque a quadra da equipe adversária. Uma segunda forma, quando a equipe adversária cometer uma falta. Esse termo falta aqui, pessoal, não está ligado a nada de questões disciplinares, tá certo? Falta aqui a questão de insuficiência técnica. É quando o atleta, por exemplo, ele faz uma condução. Quando o atleta toca na rede. Quando o atleta invade. Quando a equipe realiza quatro toques e não pode. Quando o atleta faz dois toques. Qualquer tipo de erro técnico da equipe é considerado o quê? Falta. Então, ponto para a equipe adversária. E nós temos uma outra situação aqui, que a equipe adversária seja penalizada. Aqui sim entram as questões disciplinares. Lembra que quando eu falei para vocês lá do histórico, eu disse que o voleibol foi criado com a ideia de criar uma modalidade esportiva que não tivesse contato entre os atletas. Isso não significa que o esporte não teria o quê? Algumas sanções disciplinares. Não significa que não pode ter uma confusão no jogo de voleibol. Então, qualquer ação que não seja cortês, que seja desrespeitosa com a arbitragem, com o seu adversário, com o técnico, o árbitro, ele tem a forma de punir esse atleta, através de cartões. Para vencer um sete, vencerá um sete, exceto o quinto sete, por ser caráter decisivo, a equipe que primeiro alcançará a marca de 25 pontos, com uma diferença mínima de quê? De dois pontos. Essa regra aqui, todo mundo sabe. Vocês aplicam quando vocês estão jogando voleibol na rua, em algum lugar, vocês aplicam essa regra aqui, mesmo que sem saber. Vou dar um exemplo. Está lá, o voleibol está acontecendo lá na praça, próximo da casa de vocês. Depende da quantidade de desafiados. Está lá. E sempre tem o cara que é o chamador, que ele está anotando o placar. Se lá o sete é de 12, por exemplo, e as equipes chegam 11 a 11, o que o carinha que está marcando o placar lá diz? 2 por 2, hein? Ele está nada mais, nada menos que aplicando essa regra aqui. Então, se o sete tem no mínimo 25 pontos, está certo? E chega 24 a 24, Esse jogo só vai acabar quando uma equipe conseguir botar uma diferença mínima de 2 pontos. Para vencer a partida, vence a partida a equipe que vencer os 3 sets. No caso de empate, dos sets por 2 a 2, o quinto set, que é de caráter decisivo, será jogado até que uma das equipes alcance a marca de 15 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos. A mesma regrinha para vocês aqui. Se o jogo está 2 a 2, nós iremos para o quinto set, que é o sete desempate. Nesse sete desempate, a pontuação é menor. Será de 15 pontos. Quem atingir 15 pontos primeiro? Se 15 pontos primeiro, com uma diferença mínima de 2. Se chegar 14 a 14, a mesma regrinha vai acabar nos 16. Uma curiosidade aqui em relação ao voleibol é que não existe máximo de pontuação. A pontuação do voleibol é infinita. É até alguém conseguir colocar essa diferença mínima de 2 pontos. Pedidos de tempo. Cada equipe tem direito a, no máximo, 2 tempos por jogo. As substituições. 6 substituições em cada sete, exceto o líbero. Existe o líbero, que é aquele atleta que geralmente entra com uma camisa de cor diferente. A seleção brasileira, por exemplo, quando ela entra com sua equipagem amarela, tem um atleta lá que está ou com a camisa verde ou com a camisa azul. Aquele atleta ali, ele é um atleta exclusivamente defensivo. Aquele atleta, ele não saca, ele não ataca, ele é um atleta exclusivamente ali defensivo. Está certo? Então, ele pode entrar e sair no campo de jogo quantas vezes for necessário. O técnico achar necessário. Não entra nessa contagem de 6 substituições. No término dos setes, há um intervalo de 3 minutos, sendo que no intervalo do segundo sete para o terceiro sete, esse tempo é prolongado para 10 minutos. Por que é maior do segundo para o terceiro, professor? Porque estamos ali, teoricamente, na metade do jogo. Já aconteceram dois setes. Se não for para o sete de desempate, já estamos ali pertinho de acabar. Está na metade. Então, o tempo é um pouquinho maior. O rodízio dos atletas. Esse é o posicionamento dos atletas em quadro. A posição número 1 chama-se defesa direita e a posição de saque. A posição de número 2 chama-se saída de rede. A posição de número 3 chama-se meio de rede. A posição de número 4 chama-se entrada de rede. A posição número 5 chama-se defesa esquerda. A posição número 6 chama-se defesa central. Então, pessoal, percebam que no voleibol existe uma espécie de rodízio. O atleta que está posicionado no número 1 é o atleta que vai realizar o saque. Eu estou em serviço. Eu sou o atleta de número 1. Eu realizo o saque. A outra equipe pontua. O saque vai para a equipe adversária. Quando esse saque retornar para a minha equipe, que eu tiver direito ao saque, vai haver um rodízio no sentido horário. Todos os atletas vão girar em direção a essas setas aí. Quem vai para o saque? O atleta de número 2 desce. O de número 1 ocupa a posição 6 e assim sucessivamente. A lógica disso é fazer com que todos os atletas realizem o saque. Está certo? Então, todos os atletas que estão posicionados em quadra, eles realizam o saque. Eles rodam dentro da quadra. Isso também é uma questão de falta. Se não houver o rodízio entre os atletas, o que acontece? É uma falta. Ponto para a equipe adversária. Em relação aos fundamentos, nós temos o saque. É a primeira jogada que se faz em cada ponto, sendo ela o início do jogo. O jogador fica posicionado atrás da linha de fundo do campo e em qualquer posição. E tem o objetivo de mandar a bola para o campo adversário, usando a mão ou qualquer parte do braço. Então, aqui, o atleta se posiciona no fundo da quadra. Em qualquer posição, se ele quiser sacar da direita, ele saca. Se ele quiser sacar da região central, ele saca. Da esquerda, ele saca. Em qualquer posição, sendo que ele tem que permanecer no fundo da quadra. E ele tem que golpear a bola com o braço ou com as mãos. Um braço, está certo? Ele não pode bater com as duas mãos na bola. Ele não pode bater com o pé. Ele não pode sacar, a não ser que seja com a mão ou com o braço. Com um detalhe, no voleibol, o atleta pode defender com qualquer parte do corpo. Desde que essa bola toque apenas uma vez no corpo dele. Eu posso fazer uma defesa com a cabeça. Eu posso fazer uma defesa com o pé, com o joelho. Eu posso colocar qualquer parte do meu corpo para realizar uma defesa. Querem saber uma outra curiosidade legal que tem em relação ao voleibol, turminha? É uma modalidade esportiva que aceita o atleta jogar descalço. Eu tenho certeza que vocês não sabiam dessa. Mas se o atleta quiser jogar descalço, ele vai lá, comunica ao árbitro, o árbitro autoriza e ele pode jogar descalço. A gente nunca viu, então a gente acha que não pode acontecer. Mas está na regra, pode. Recepção. Esta é a jogada que é feita normalmente, imediatamente, a equipe adversária fazer o seu serviço. Ou ter atacado. Então, o seu serviço é o ato do saque. Ou ter atacado, nós iremos chegar daqui a pouco. Sendo ela usada para defender, evitando que a bola toque no chão. A posição mais comum para isso é a manchete. Percebam aí, a imagem está, uma atleta realizando a manchete. Um levantamento. Este normalmente é feito com as duas mãos sobre a cabeça. E é a jogada que antecede o ataque. Tendo ela como objetivo, mandar próximo da rede. Para que alguém faça o último movimento para mandar a bola para o lado adversário. Percebam aí na imagem, o atleta está com as duas mãos sobre a cabeça, realizando um levantamento. E o ataque? É quando o jogador dá o último toque para o campo adversário. Fazendo um salto vertical e dando um golpe com bastante força por cima da rede e em direção ao chão do campo adversário. Então, percebam que são ações em cadeia. Se eu tenho uma boa recepção, eu vou entregar a bola para o levantador em boas condições, ele vai realizar um bom levantamento e, consequentemente, minha equipe vai realizar um bom ataque. Bloqueio. Esta é a jogada de defesa ao ataque, sendo ela composta por um salto vertical, com os braços estendidos para cima, de forma a criar uma barreira. Um bloqueio para o seu lado de campo e, assim, a bola não conseguir passar para o seu lado de campo após o ataque do adversário para reduzir a velocidade da mesa. Percebam aqui, turminha. Quando eu falei para vocês lá da linha dos 3 metros, eu falei para vocês que divide a quadra em zona de ataque e zona de defesa. Os únicos atletas que podem participar de uma ação do bloqueio são os atletas que estão posicionados na zona de ataque. E são no máximo o quê? 3. Então, o bloqueio máximo que existe no voleibol é um bloqueio triplo. São esses atletas aqui que estão na zona de ataque. Eu falei para vocês ainda que os atletas que estão posicionados na zona de defesa, eles podem até atacar, tá, turminha? Mas eles não podem invadir a linha de ataque. Se esse atleta que está posicionado na zona de defesa, ao saltar, tocar a linha de ataque, esse ataque não será validado, tá certo? Então, ele não pode invadir. Então, galerinha, espero ter contribuído com vocês. Aprendemos aqui um pouquinho sobre o voleibol, os fundamentos, as regras. Como é que funciona esse jogo. E até a nossa próxima aula. Abraço!